Música No final de contas, seu coração vai a mil Isso não é loucura É a tredalina Pura emoção A cada luta Eu tenho o carinho e o prazer de chamar No forte vermelho Aí vem Chucky Cachorrão Música 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 Quando vem uma correção aqui, o Churri Lá no Porn azul Música E agora sim, vamos aí dominar o atleta No Porn venipinho Música 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 Cinco rounds Dois minutos Um minuto de quebrada Uma boa sorte aos atletas Um minuto de quebrada Um minuto de quebrada Um minuto de quebrada Um minuto de quebrada Amém. 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 Amém.